La, 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 la Bancufficient La, la, la Bancقت La, 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 la Banccri Bem-vindo a equipa do Benfica, Tony de pato e gravata pronto para sentar no banco daqui a pouco. Neste momento a equipa encarnada no túnel conversa-se, combina ali a estratégia Moser com Abel Xavier, certamente combinando as últimas coisas para o jogo. E é o momento da entrada do Supor Lisboa e Benfica em Alvalade. O capitão Veloso à frente, logo tendo a seu lado o Carlos Moser, o internacional brasileiro, convocado pela atuação do Brasil que vai estar nos Estados Unidos da América no Mundial 94. Carlos Queiroz à frente da equipa do Sporting, de fato e gravata com a gravadinha. São seus primeiros foguetes em Alvalade. O Sporting Clube Portugal, muito emocionado na sua entrada no Estádio José Alvalade, em sua casa para o Clássico dos Clássicos. O jogo antecipado da trigésima jornada do Nacional de Futebol 93-94, transmissão direta, o canal 1 da Rádio Televisão Portuguesa. Agora sim, e neste período da partida do Estado de Alvalade, o Sporting Benfica em Alvalade. O primeiro espaço, em que está a ser consentido, a tirar partido disso. Primeiro gol! Primeiro gol! Jorge Cadete! De cabeça, sete minutos na primeira parte! O Benfica continua a jogar com os seus dois avançados, muito abertos, tentando fazer entrar pelo eixo Isaías e Vitor Paneiro. O Kennedy! E lembra isso? A segurar a segunda, deixou o primeiro fugir a bola. Mas, com tudo controlado, digo. Não... Não com tudo controlado. Não com tudo controlado. O João Pinto gira meio a lado. Ben! João Pinto! A Hélson parece para cá. João Pinto. A pessoa de primeira. Para a escola, João Pinto. 1 para 2. Está a rematar. Vem! Um grande gol do Benfica. Um grande gol. Um grande gol. João Pinto, um monumento no Estado de Alvalade. João Pinto, o tal talento, a vir ao de cima. Um grande gol do João Pinto. De facto, um espetacular golo. Um golo internacional ao serviço do Benfica. Para observar de novo. A única forma de passe de batir. Lemaites e a defesa aliadina. De longe, João Pinto. Uma leitura perfeita. Um remate preciso. Repasse. Um control de bola impecável. Deixando dois obras do Sporting completamente para trás. E depois, levantando o pé direito para a gaveta. Um grande golo em Alvalade. Um grande momento para o espetáculo do Clásico dos Clásicos. E um galakólogo, do Bolgario Sporting, com praticamente todos jogadores. Só três para trás. Portanto, dois, cinco. Dois homens que estão nelle área. Paulo Sousa deve dar um toque ou não? Paulo, direto, direto. Direto. Cieguro. Grandinho. Goal da Luís Figue. O que é o João Pinto? João Pinto, de facto, estabelecer a diferença no espectáculo. Isto em termos de Benfica. É o único jogador que, de facto, tem voado alto na equipa encarnada. Reparte o clá-lo de João Pinto. Bateu o Livo e assiste e depois do seu pé direito, cruzado, fora do alcance Le Maíris. Bom espetáculo, não falta. Muito bom para já em termos de conto e para quem de facto está a apreciar este encontro aqui em Alvalade e através da transmissão da Rádio Televisão Portuguesa Canal O. Um derby com golos, com alternância do marcador. Este espetáculo é bonito, é uma boa propaganda para o futebol. Quer à esquerda, quer à direita, Carlos Mota. Isto é ele. Partido a ganhar, viva cidade, ritmo. Vítor Paneira. João Pinto. Paneira no apoio. E fico a empurrar o seu apontado. João Pinto o perigoso. E de que maneira? Fico com dois golos espetaculares. A melhor jogadora em campo, para já, sem margem para a dúvida, a grande figura do derby. Tony é mandar Abel Xavier subir lá para a área. Tentar tirar partido no topo de cabeça do seu médico. Toda a equipa do Sporting Spendens não fica caro em ganho perto do meio-campo do Benfica. Agora para executar o livro, Benfica com cinco homens. É a Elton. Mostra-lhe-nos para lá. É a Elton que vai entregar para Vítor Paneira a linha. O centro para quem? E o Zé Ias, o golo! É o golo. João Pinto é trigo. A trigo. Três dois. É incrível. Futebol aéreo agora, o Sporting ficou completamente batido na defesa. Grande espetáculo em Alvalade. Cinco golos, 44 minutos. Peróns nem quer acreditar. Mas o que é fácil, é fácil, é que agora o Benfica trabalhou bem com o lance da bola parada. Taneira, é o que ir ao segundo posto. O Zé Ias, por santa. E depois ali, João Pinto não perdoou. Centro da pequena área. Vamos ver outra vez. Paneiras já fez o centro. Lema Ites está na linha da bola. E o Zé Ias e depois João Pinto fora do alcance do guarda-rede do Unido. Bom trabalho de Ailton. Não mandou para o segundo posto como se pensava. Meteu no primeiro para a entrada de Vítor Paneira. O centro mais rápido do Mishigo. A bola surgiu à boa maneira inglesa a área do Sporting. A pequena área, a entrada do Zé Ias e depois de cabeça João Pinto para o fundo da margem. Não foi bonito. Vamos ver aqui Nelson. E depois esta entrada de facto a Pitons por vanda de Paulo Sousa. E a chover em Alvalade. Praticamente durante toda esta primeira parte. Que termina agora a intervalo. 3-2 no marcador. São bravo o Benfica. Reinício do jogo. O meu avançado do Sporting não aguentou. A resistência do central do Benfica. Paneira. Paneira. Pouco-fuso a partido. O Benfica são dois homens para a área. Vítor Paneira. Pouco. João Pinto. Fecha presença. O tiro. Gol. Pouco. Penta do Sporting completamente batida. Em lance de contra-ataque. O Benfica a fazer a triangulação na zona do remato. Como manda. Claro. As leis do futebol. Como mandam as leis do futebol. Isto é. Triangulação. Espaço. E agora jogadores a virem festejar. Enfim. Não estão a dar sentimento. Há regras para festejar. E estamos a ver o golo. Reparto João Pinto muito bem. Para o pontapé sorteiro de Isaíra. Excelente. Excelente a simulação de João Pinto. Realmente o grande jogador da noite. Gabriel num golo feito. No lado onde está a faltar um lateral esquerdo. O Gonçalo estava perto. Viu bem o lado. Batido. Agora foi a teixe. Benfica com o corredor lateral direito. Não está ninguém em lateral esquerdo do Sporting. João Pinto da condição. Ainda com a bola. Entrou já na área. Vai meter para o leite. Agora tem que ser esse. Pode marcar. É o golo. Pinto. Cinco bens para o Benfica. Erro tático do Carlos Ferranco. E João Pinto continuando, de facto, a escrever uma noite de grande talento. É isto o Sporting Benfica. Benfica Sporting normalmente tem um jogador, o talento, e Isaías, com o seu pé esquerdo, isolado, a fazer o segundo golo, a pisar, depois do act-trick de João Pinto na primeira parte. Erro tático de Carlos Ferranco, na saída de Paulo Torres, sofrendo dois golos pelo flanco de Paulo Torres, sem cobertura a meio campo. O Benfica a explorar no contra-ataque, com João Pinto a liderar e a pontear tudo o que é futebol do Sporting Benfica. É o golo do Sporting Benfica. É o golo do Sporting Benfica. Subiu-nos na seguridade numérica para o último tempo do terreno. Para os seis sonhos, à meia hora da segunda parte. Queirol dá alguns braços para os seus jogadores. É a folheada. Repar-se. Hélder ficou lá. A boa permuta entre Hélder e Paneira, deixando Paneira à vontade de blanquear tudo na linha. Depois, com manda a regra, amortecendo para Hélder. Era um jogador que vinha no espaço, que tinha ido à frente para criar a sua seguridade numérica. Era mais um que apareceu a arrematar com esse caso. Hélder a sair com pezinhos de lã, calma e palatinamente. E à bomba. Digo-vos há pouco que... Um bom passo para Chico. Galdonso, cadete. E agora, grande solidariedade. Já tinha marcado, Marcelo. Já a fita tinha feito o gol, mas Marcelo marcou de conta, graças a Deus. Grande solidariedade, até os minutos concluídos, para o Sporting. Só vai partir para arrematar, que é o seu melhor pé, paradinha. E a gola. 6, 3, 37 minutos da sua primeira parte. Cartão amarelo para Capuche, por falta, sobre Vítor Panetti. Segunda parte, erro tático de Carlos Peróz, na ânsia de colocar mais um homem com possibilidade de atacar, retirou um defesa. E acabou o jogo. Acabou de tirar partido e marcou mais três gols. A recortagem com o Miguel Alvaro do Brasil. É a festa. É a festa do Benfica. Só a mim, 6, 3, nunca pensou, há uma vez pensou que pudesse sair daqui com este resultado. Um jogo difícil, um adversário difícil e pronto, penso que merecemos aquilo que aconteceu aqui hoje.